Deadpool e Wolverine já está nos cinemas e finalmente podemos ver a jornada desses dois pelo multiverso. Como já era de se esperar, o filme está cheio de variantes do Deadpool, mas também surpreende com uma variedade de versões alternativas do Wolverine. De participações surpresa a homenagens retiradas diretamente dos quadrinhos, Logan aparece nas mais diversas formas e no vídeo de hoje reunimos todos os Wolverines que podem ser vistos no filme. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do OVício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Apesar de Ryan Reynolds ter garantido aos fãs que eles não tocariam no filme Logan de 2017, é seguro dizer que ele mentiu, pois o filme faz mais do que apenas tocar em Logan. Ele profana seu cadáver. O início do filme é um lembrete gritante de que nada está fora dos limites com Deadpool, quando Wade Wilson começa a desenterrar o túmulo do Wolverine de Hugh Jackman que morreu no final do filme Logan. Embora essa participação especial não seja uma que fale, ainda assim é importante, pois esse Wolverine era a âncora do universo de Wade e, na morte, seu universo se deteriorará lentamente. O Logan visto aqui é apenas um esqueleto de adamantium com um pouco de carne podre, com a árvore que o empalou ainda em seu peito. Uma das participações especiais mais divertidas em Deadpool e Wolverine vem na forma de um antigo rumor. Pela primeira vez em 24 anos, Wolverine é interpretado por outra pessoa em live action. E é claro, é ninguém menos que Henry Cavill, o antigo Superman do DCU. Obviamente, nem mesmo o Deadpool consegue deixar de fazer uma piada maliciosa às custas da DC pela forma como eles trataram o Superman de Cavill. A voz e os maneirismos de Henry Cavill como Wolverine são breves, mas deixam claro que ele manda bem no personagem, especialmente com seus bíceps protuberantes que ele recarrega para socar o Deadpool de volta através de uma porta do tempo da AVT. 5 – Hugu Jackman E por falar em altura, um dos primeiros Wolverines vistos no filme é o Hugh Jackman, mas dessa vez bem mais fiel aos quadrinhos. Como os fãs do personagem devem saber, Wolverine tem na verdade 1,60m e Hugh Jackman tem 1,88m. A diferença de quase 30 centímetros entre os dois pode mostrar algumas imprecisões na altura, mas na aparência, maneirismos e músculos eles são praticamente os mesmos, e é por isso que é hilário e surpreendente ver uma versão baixinha do Wolverine. Embora essa versão fiel aos quadrinhos do Wolverine seja interpretada para efeito cômico, ele certamente parece ainda menor do que 1,60m e talvez seja uma meta-piada sobre como as pessoas ao longo dos anos disseram que queriam um Wolverine mais baixo em comparação ao que tinham com Hugh Jackman. 6 – Hugu Jackman Em um dos universos, Deadpool se encontra em um cassino, onde ele fica cara a cara com outra variante do Wolverine, também interpretada por Hugh Jackman, é claro. Essa variante usa um terno branco, com uma gravata borboleta preta e tem um tapa-olho marcante sobre o olho esquerdo. Até o Deadpool parece saber quem ele é, pois ele imediatamente se refere a esse Wolverine como o Caolho. Nos quadrinhos, Caolho é uma das identidades ocultas de Wolverine que ele usa para se infiltrar em círculos criminosos enquanto trabalha como vigilante em Madripoor. É um retorno divertido aos anos 80 e outro visual legal para Hugh Jackman representar as aventuras de Wolverine nos quadrinhos. 7 – Hugu Jackman Caindo em outro universo, Deadpool se encontra em um local chuvoso cheio de crânios ensanguentados. Embora a visão de um oceano de crânios seja assustadora o suficiente, ele olha para cima e encontra um Wolverine crucificado em um X amarelo gigante. Esse é um aceno clássico à capa de quadrinhos de Mark Silvestre para Uncanny X-Men 251, que retrata a Wolverine nessa trágica situação. É uma das capas de quadrinhos mais icônicas do Wolverine de todos os tempos. A capa tem até algumas implicações de história dentro de Uncanny X-Men 251, onde Wolverine é pendurado em um X de madeira pelos carniceiros e é profundamente assombrado por alucinações. Há um Wolverine em particular que se destaca e pode ser facilmente visto como o Velho Logan de Mark Miller e Steve McNeveen. Essa versão de Logan é bem mais velha e está em uma região montanhosa, com sua roupa e equipamento fazendo parecer que ele está no Velho Oeste, embora elementos visuais em seu quintal confirmem que se trata de um futuro distante. O visual desse Wolverine é também bastante inspirado em Clint Eastwood, o que é interessante se considerarmos que o ator e diretor sempre foi uma escolha popular entre os fãs para um possível filme do Velho Logan. Bom, pelo menos 20 anos atrás, é claro, quando a HQ foi lançada e o Velho Clint ainda estava em boa forma. 1 – Um Logan com cabelo selvagem e costeletas enormes dá de cara com Deadpool quando ele entra em outro universo em busca de mais um Wolverine. Dessa vez, Deadpool se encontra na Terra 295, enfrentando um Wolverine furioso em meio a um futuro distópico onde a humanidade foi abatida. E o Wolverine desse mundo, a arma Ômega, foi sua causa. Esse é um Wolverine que aparece nos quadrinhos como mais selvagem e imortal por natureza e usa o pseudônimo Arma X em vez de Wolverine. Aparecendo pela primeira vez em X-Men Alpha de 1994 como parte da Era do Apocalipse, esse Wolverine teve sua mão esquerda substituída por Adamantium em uma batalha contra Ciclope, mostrando o quão terrível esse futuro dominado por Apocalipse era. Mais tarde, Arma X acaba sendo dominado por Apocalipse e passa a usar o codinome de Arma Ômega. 2 – Arma Ômega O famoso escritor e artista John Byrne recebe uma menção honrosa de Deadpool quando ele entra no mundo de outro Wolverine. Essa é a primeira variante que o público vê com um traje preciso para os quadrinhos e é o traje clássico Amarelo e Marrom que foi desenhado por John Byrne quando ele chegou à cena dos X-Men nos anos 80. Não só é incrível ver Hugh Jackman no clássico Traje Marrom do Wolverine, mas também é um Wolverine que luta contra o incrível Hulk. Mesmo que os fãs não consigam ver a luta, é uma homenagem brilhante à primeira aparição do Wolverine, já que o Carcaju estreou nos quadrinhos justamente lutando contra o verdão em The Incredible Hulk 181. Como se isso não fosse o suficiente, o filme ainda recria a capa de The Incredible Hulk 340, com o Hulk aparecendo no reflexo das garras de Wolverine. 3 – O Wolverine principal de Deadpool e Wolverine também é conhecido como o pior Wolverine, um mutante que decepciona seu mundo inteiro. Essa versão de Wolverine tem uma história de fundo que expressa tragédia e arrependimento e também explica seu alcoolismo crescente. É um Wolverine que odeia a si mesmo e não consegue se ver como um herói pelas coisas que fez. No entanto, é com esse Wolverine que Deadpool está preso e um que pode ser capaz de se redimir para provar que, mesmo sendo o cara errado, ele pode ser o herói que os homens sabiam que ele poderia ser para eles e para o mundo. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Caso ainda não seja inscrito nesse canal, peço por favor que se inscreva e também acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu!